Guerra Civil! Viu só, Brian? Era exatamente disso que eu tava falando! Isso não significa necessariamente que as coisas vão ladeirar abaixo. Aposto que daqui a cinco anos o mundo ficará melhor depois do que eu fiz. Será mesmo? Tá, Brian, se você tem tanta certeza disso, então vamos avançar cinco anos no futuro e você poderá provar que eu tô errado. Fechado. A CIDADE NO BRASIL O quanto é ótimo estar de volta à Rua Spooner. Ah, parece que as coisas não deram certo na Virgínia. Chris, eu soube que você tirou um dedo do boletim. Eis um flashback. Matthew McConaughey é horrível. Cruz credo, o que aconteceu com a gente? As coisas parecem meio estranhas, mas fora isso o mundo parece estar bem. Isso prova o que eu disse. Por evitar o 11 de setembro, vivemos num mundo melhor. Bom, vejo vocês amanhã. Brian, você precisa olhar lá fora. Ah, meu Deus. Ai, pedra no meu sapato. Tá machucando. Tá machucando. Belo trabalho, Brian. Opa. Bom, pelo menos o Joe virou um robô. Escaneando. Parado, sapo-mar. Já sou o nome de recolher. Portanto, você está violando as leis locais. Repsidane. O que aconteceu? Será que eu causei tudo isso? Aqui está falando que a nova guerra civil americana que você causou acabou desatando uma série de ataques nucleares concentrados em todo o litoral leste e matou 17 milhões de pessoas. Oh, não. Incluindo o Cesar Milano. Não. Tá bom, eu entendi. Estou pisei na bola. Não deveria ter alterado o passado. Há alguma coisa que possamos fazer? O único jeito de consertar isso é retornar ao momento em que fomos ao passado e te impedir de abrir o pico sobre 11 de setembro. Tá bom, tá bom. Vamos lá.